DJ Cleisinho, enfrenta Júnior, é sucesso! Já sabe o que vem por aí, né? Chegou, Matau! É o rei dela! Toda vez ela chega e engana o otário Que sai logo beijando, sem saber que tá babado Alguém avisa ele, pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo Alguém avisa ele, pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo E aêêêê, boca de pelo Tu tá beijando a minha cima, amor, o pão de inteiro E aêêêê, boca de pelo Tu tá beijando a minha cima, amor, o pão de inteiro Limpa a boca, limpa a boca! E aêêêê, boca de pelo Tu tá beijando a minha cima, amor, o pão de inteiro E aêêêê, boca de pelo Tu tá beijando a minha cima, amor, o pão de inteiro Toda vez ela chega e engana o otário Que sai logo beijando sem saber que tá babado Alguém avisa ele pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo Alguém avisa ele pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo E ae, boca de pelo, tu tá beijando a menina que matam o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tu tá beijando a menina que matam o bonde inteiro Limpa a boca, limpa a boca E ae, boca de pelo, tu tá beijando a menina que matam o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tu tá beijando a menina que matam o bonde inteiro Legenda por Sônia Ruberti